D.J. N.K. De bala a bala com feijão frade D.J. N.K. Dama crioula sem esquecer é claro A Dama Pink é própria Sou estrela Manda-fe, manda-fe Um, dois, três A batida tá a tocar A Dama Pink é que tá cantando Listraca, listraca Um, dois, três A batida tá a tocar A Dama Pink é que tá cantando Listraca, listraca Eu sou malaca, negra de venguela Tenho garra no mic Sou estrela, quer se comparar Não dá em nada Aquecer, estremeço no gueto E nasci, te fiz a cena Sem o teu copite Sou palanca, achei seu gigante E apareci pra te pôr no espanto Kimbom, balambam, gotamboló Na dança dundão que é muito bom Bate na sinada, atua no cala Não dá, não dá, não dá Não dá bala, sobe o astral Porque eu aqui estou com muito gás Eu vou dividir meu astral E vou subir com este grima Tipo nada na mangalé Lombongo é só mais uma vez E a malta toda vai analisar Que a Dama Pink não falou à toa Kimbom, balambam, gotamboló Na dança dundão que é muito bom Bate na sinada, atua no cala, não dá, 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 dá Kimbom, balambam, gotamboló Na dança dundão que é muito bom Bate na sinada, atua no cala, não dá, 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 dá Sobe, sobe Mamãe, já que tá linda, te veja e tudo o cuela Mama Yeke ta linga, tive titulucuela Mama Yeke ta linga, tive titulucuela Mama Yeke ta linga, tive titulucuela Um, dois, três. Um, dois, três.